Chorando se foi que um dia só me fez chorar Chorando se foi que um dia só me fez chorar Chorando se foi que um dia só me fez chorar Chorando se foi que um dia só me fez chorar A recordação vai estar como ela onde for A recordação vai estar pra sempre onde for Dança só nem me guardarei no olhar O amor vai esperar encontrar Lembrando a série ou lembra que esse amor Chorando se foi que um dia só me fez chorar A recordação vai estar como ela onde for A recordação vai estar pra sempre onde for Chorando se foi que um dia só me fez chorar Chorando se foi que um dia só me fez chorar Como essa o riso do Melodir, dir a mim O momento que fica novo Tchau, tchau, tchau E aí E aí Amém.